Instalando o MultiQC Se você tem diversos relatórios do Faixa QC de múltiplas sequências e deseja reunir essas análises em uma mesma página, facilitando a visualização e a comparação desses resultados entre si, o MultiQC é uma ótima solução. Através do MultiQC, é possível agregar diversos resultados em um só relatório em formato HTML, com várias opções de gráficos e interativos para visualização. O MultiQC funciona nativamente em linha de comando. Você pode usar ele no Linux, no Mac e no Windows. Para mais informações sobre o programa, é só conferir o link que está na descrição do vídeo. Para realizar o download do MultiQC, execute na linha de comando pip install MultiQC Para verificar se o programa foi instalado adequadamente, vamos chamar o comando com a flag traço h, que exibe a página de ajuda do MultiQC. MultiQC espaço traço h. Aqui podemos ver que o programa foi instalado corretamente. Esta página exibe a sintaxe em que funcionam os comandos do MultiQC e quais flags podem ser usadas. Em caso de dúvidas ou problemas, é uma boa opção conferir essas informações. Agora que o MultiQC está instalado e funcionando, ele está pronto para ser utilizado. Usando o MultiQC para agregar múltiplos relatórios do faixa QC. O primeiro passo é só entrar na pasta onde estão os arquivos do resultado faixa QC e executar o MultiQC. MultiQC espaço ponto. Pronto. Novamente, para realizar a visualização do resultado, é só eu abrir o arquivo .html no navegador de sua preferência. Aqui irei utilizar o Firefox. Pronto. Podemos ver que os quatro relatórios criados individualmente pelo faixa QC estão contidos neste único relatório HTML, que possui recursos interativos e algumas opções que permitem realçar ou ocultar certos conjuntos de reads. Diversos gráficos são gerados, podendo também serem exportados como imagens. O MultiQC é uma ferramenta muito versátil, podendo ser utilizada para agregar relatórios gerados por outros programas, como Trumomatic, SEMtools, Bibimap e entre outros. Mais de 100 programas são suportados. Este foi mais um tutorial de bioinformática do LGC. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para enviar um e-mail para o endereço que está na descrição do vídeo, e nós responderemos assim que for possível. Na descrição do vídeo, tem também um link com as referências, o tutorial com os comandos utilizados e os passos que abordamos aqui. Muito obrigado pela sua atenção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí